Música Muito bem amigos do Grupo Super Pôquer, tenho aqui ao meu lado este grande flamenguista aqui, terceiro colocado no Mastermind 1888, com uma grande torcida lá em Brusca, aliás me mandaram dois vídeos sensacionais, parou. Show de bola o pessoal do Royal, tudo lá torcendo essas horas com a gente. Parou o clube lá, hein? Parabéns pela terceira colocação, conta pra gente como é que foi essa mesa final, até a última mão aí que você acabou sendo eliminado. Cara, não veio nada pra mim a noite toda, o gasmão que eu puxei foi um blefe, uma parada, e não veio valor, não consegui jogar, agora tentei blefar o parceiro e peguei ele montado agora. Dureza, me fala uma coisa, sai com uma sensação boa aí por essa terceira colocação? Eu estou feliz pra caramba, muito feliz, já meio, sei lá, não tenho o que falar. Quanto tempo de pôquer você joga? Uns seis anos, cinco anos eu jogo. Mas profissionalmente ou não? Não, não profissional, eu trabalho e só de lazer, entre aspas, vamos dizer assim. Qual que é a tua atividade? Sou sucateiro, tenho ferro velho. Ah, por isso que o pessoal mandava lá nas redes sociais o sucateiro, o André, aquela ficou pro satélite não? Não, não, viemos aí, perdemos aí de sexta, eu e mais três amigos aí. O Twingo, o Pinho e o Itamarco estão aqui com a gente também. Curtiu, curtiu a temporada aqui? Sim, massa, muito bom. Bacana, bacana. Voltaremos. Voltaremos? Com certeza. Aí sim, Brusque está em festa, terceiro colocado, André Torresani aqui, matou a pau, e a torcida também matou a pau, parabéns. Valeu para o 10, pessoal de Brusque, é a pequena do 10. O 10 foram eles que chamaram, parabéns Andrezão. Valeu. É nóis, estamos juntos, continuamos aqui, vamos agora pro Heads Up. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti